Pessoal, deixei a bomba ligada aqui, esvazia na piscina Pra tirar os peixes, pra botar no barreiro, porque A água aqui já tava muito suja, olha o tanto de sujeira que tem Aí deixei ontem, a tarde, e hoje Tinha acabado esquecido, pessoal Eu ia perder os peixes tudo aqui, ó Porque Eu cheguei agora, ia perder os peixes e ia perder a bomba Cheguei agora e a bomba tava rodando seca Não sei de quanto tempo tava rodando seca Mas graças a Deus a bomba tava funcionando E os peixes já tava assim, ó Vem, vocês tão vendo aí, eu vou descer lá agora Pra pegar, pra vocês verem Agora, eu tinha um peixe panga aqui Acho que ele errou o descaminho, então eu não tô vendo ele Agora aqui, pessoal, se brincar eu vou errar um banho, viu Eu vou botar o baldo aqui Pra fazer, vou misturar um pouco da água Pra A água limpa demais Que os peixes não gostam Talvez que eu não tenho acusação Opa, pessoal, viu E o maior alívio é que ele panga Não é muito ruim dele E isso, meu patrão Vou pegar um negócio ali pra pirar Assim vai ser que eu tenho que pegar, viu Assim vai ser que eu tenho que pegar, viu Ah, não vai dar certo Eu não quero que uma banha tua aqui Oi Ah, não, não deixei, eu tenho que pegar não, pessoal Eu vou... Oi Eu vou buscar Pra achar alguma coisa Pega aí, isso que é assim, eu não tô conseguindo não Rapidinho aí, viu Não sei o que eu tenho que pegar, viu Vamos lá. Pessoal, aqui não tem a vinha. Olhem quando eu não sei onde está. O bom mesmo seria ela. Mas como eu não tenho a tela, eu vou tentar com isso aqui. Olha aí. Vou passar um peixe desse aqui. Vou passar um peixe bom. Olha o peixe que está lá. Falei 60 dias, mas ele está completando 3 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É banho em cima de banho. Pô, não me ferrei, ó. Se visto. Não se visto. Não, vai entrar para demais, não. Tenha atenção. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tá difícil aqui a coisa, bem pouquinho água, tá difícil Eu vou tirar o daquilo desse vídeo A gente fica assim, é onde dá banho o carro, ó, 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 ó esse vídeo Eita, esse vídeo Eita, esse vídeo Eita, esse vídeo Oito Pessoal, meu panga morreu Oito Um peixe panga aqui Gastou oito dos As que tinha Se eu não me engano foi oito A galera, não tem mais não Não sei como ele morreu, eu não vi ele do morro Não peguei ele, não vi ele do morro, como é que ele desapareceu? Porque ele tá grandão, maior do que esses aqui Tava tão bonito a última vez que eu peguei Não tem o esmento Não tem o esmento, não tá aqui, né Deixa eu fazer o peixe O sapo, eu quero que você saia daí, pode ser? Pode ser ou não? Não dá pra entender não o que aconteceu com ele Então, peixe panga Aqui pessoal, eu não vou comer nenhum desse Então eu vou arralar Uma barragem Olha pessoal, um peixe desse aqui Na faixa de três meses Tá de bom tamanho Vou tirar um pouco dessa água aqui Melhor de eu tirar eles Eu já fiz a climatização, viu? Que é a mistura das águas Pra dar o mesmo clima Ó Tirei um Vou contar agora quanto foi Tirei um Um Aí dois Olha o tamanho Dois Três Ó Quatro Ó Cinco Olha o tamanho Cinco Ó Seis Deixa eu menorzinho um pouquinho Sete Ó Oito Tá brabo Tá brabo Vou tirar um pouquinho d'água aqui Seu brabo já acaba Sem ter água eu quero ver como é que você vai ficar brabo Nove Nove Restou nove Olha Esse aqui é macho pessoal Tá vendo que o meio é mais vermelho? Tá vendo que o meio é mais vermelho? Esse daqui é macho É um machão esse daqui Deixa eu tirar uma foto dela aqui Pra botar na cama pra vocês Foi Esse foi o último que ficou Pessoal Esse peixe aqui Ele não tem três meses direito não Ele tá inteirando os três meses entendeu? Tá inteirando os três meses agora Então vou desvaziar a piscina lá Porque Pra não ficar botando ração na piscina também não compensava Tchau